No dia em que eu nasci, as cabras baliam sem parar. Depois de se esconder no ventre da minha mãe, esse ser veio ao mundo depois de mim. Essa coisa não era humana. Disseram pra nós que ela morreria logo. Como tudo estavam errados, aquela coisa não morreu. Ela continua viva. Sabe de novo o grupo religioso que idolatra um tipo de coisa? O Deus do mal que invoca demônios. Realmente existe em algum lugar. Amém.